Oh, vejo seu dedo, oh, apocalipse, oh, tu vai me dizer, oh, cai Quando a noite cai eu vou sair pra rua, quando a noite cai ela já fica no ar Eu fumo um baseado e vejo a luz da lua, tu não sabe minha intenção, eu não conheço a sua Fuma, fuma, fica me que a moto é cedo, baile talma Calma e abusado, minha nozinha cê mistura Hoje a noite é a última, nenhum desses cara te fez única Joga, 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 joga joia eu vou pra pista eu tô pra esfoda Tudo que tá ruim não vai inovar E se bater de frente com a minha tropa Geral sabe quem é o nova moda Fuma, 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 joga a bunda na minha cara Só filha da puta, joga o pente goiabada na minha cintura O coração é muito grande, o crime nada muda Eu quero voar, só de pensar Como seria o mundo fora da favela Eu tive que melhorar, me deixa levar Esse é meu jeito, amor, eu vim da guerra Eu quero só as curvas, rebolando na minha cama Sua puta, olha as coisas que ela faz Maluca, quero ver manter sua postura nas ruas Eu vi meu mano morrer na madrugaz Eles acham que nóis tá parado Eles acham que nóis tá cansado Eu não vou, não, cair no mau olhado As perdas e os ganhos me fez grato Grato, 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 grato Adeus, perdoe os meus pecados Grato, 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 grato Marola, eu fumo um baseado Mas não vou sair pra rua Quando a noite cai, ela já fica no ar Eu fumo um baseado e vejo a luz da lua Tu não sabe minha intenção, eu não conheço a sua Mas antes de dormir eu só penso em você Eu fumo um baseado pra me entorpecer de vez Coisas desse tipo me fazem pensar Em quem o futuro tem pra gente Mas eu não quero nem me preocupar Só quero anotar, anotar, anotar Isso me move a continuar Pra minha família ter o melhor lugar Eu nova, moda, apocalipse Eu vejo o céu descer As vozes cantam alto O que você tem pra dizer?